Olá! Se você está assistindo a esse vídeo é porque provavelmente quer aprender a falar alemão de forma eficiente, mas está enfrentando algumas dificuldades para conseguir isso. Você é estudante na escola ou na universidade, já tem um emprego de 8 horas por dia, uma carga horária semanal de 45 horas ou mais, e não podemos esquecer que você talvez também tem filhos para cuidar. Então a pergunta está certa, quando encontrar tempo para aprender alemão com todas essas responsabilidades? E além de tudo isso, a gramática alemã pode ser muito desafiadora, e isso já é difícil o suficiente quando se está lidando com a própria língua materna. E você ainda pode estar lutando para encontrar palavras, as palavras certas, o medo de falar mesmo. No entanto, você sabe que precisa de habilidades sólidas em alemão para alcançar seus objetivos. Não será possível trabalhar na Alemanha, fazer uma viagem relaxante, ou até mesmo estudar lá, sem um bom domínio da língua. Mas agora chega de desculpas. Olá! Sou Ursula Mott, sou professora nativa da língua alemã, e eu apresento a você agora no seu curso definitivo de alemão. Com ele, você finalmente pode aprender alemão de forma relaxada e no seu próprio ritmo, seja mais rápido, tipo um curso intensivo, ou mais devagarzinho. Com o meu curso, você pode ter certeza que alcançará seus objetivos. Então, não espere mais e junte-se a nós para aprender alemão agora. Mas antes de prosseguirmos, verifique o que o Leon disse sobre o curso. E aí, você também gostaria de uma história assim? E é possível sim! Sou Ursula Mott, professora nativa de alemão com mais de oito anos de experiência. Mais de oito anos de experiência no ensino da língua alemã, especialmente para brasileiro. Porque quando cheguei a Pomerode, Santa Catarina, aqui no Brasil, há mais de oito anos, comecei a licionar alemão para crianças e adultos. Então, foi uma experiência enriquecedora. Pois, pude aprender muito sobre a cultura e os costumes brasileiros, e além de ter a oportunidade de compartilhar meus conhecimentos da língua alemã. Durante o meu tempo como professora, comecei a experimentar várias técnicas e métodos para ajudar os meus alunos a aprenderem alemão de forma mais rápida e eficiente. E foi assim que desenvolvi o método Mott, que Mott é meu sobrenome, e daí ele se encaixa perfeitinho na metodologia. E com esse método, já centenas de alunos alcançaram os seus objetivos de aprendizado da língua alemã. O método Mott é baseado em uma abordagem personalizada de ensino. Ele leva em consideração as necessidades e os objetivos individuais de cada aluno, então oferecendo um ambiente de aprendizado seguro e confortável. O método inclui técnicas interativas, como jogos de palavras, conversas simuladas e atividades práticas, que ajudem você a desenvolver suas habilidades de falar e compreender o idioma, é claro. O objetivo principal é tornar o aprendizado de alemão em uma experiência agradável e interessante. Você já talvez ouviu falar que aprender alemão é uma viagem. E nós gostamos de viagens que podem ser muito compridas, igual o aprendizado de alemão também. Mas, além de tudo isso, o método Mott também enfatiza a importância da imersão cultural. Eu incentivo meus alunos a mergulharem na cultura alemã, assistindo a filmes, lendo livros, ouvindo música e tendo conversas com falantes nativos. Isso ajuda a desenvolver a compreensão da língua alemã, o seu contexto cultural, torna a aprendizagem mais completa e significante. Como professora, é muito gratificante ver meus alunos progredindo e alcançando seus objetivos de aprendizado da língua. Eu amo ensinar alemão e compartilhar minha cultura com outras pessoas. Se você está procurando um método personalizado e eficaz para aprender alemão, o método Mott é a escolha certa para você. Então, vamos seguir agora um pouco mais nesse método. Eu desenvolvi esse método Mott, que significa motivação, organização e treinamento. Vamos começar a falar sobre esses pilares e como você consegue intercalar esse método na sua própria vida e viagem de falar e aprender alemão. O método Mott é um método de ensino da língua estrangeira alemã que se concentra em três pilares principais. Motivação, organização e treinamento. Vamos explorar cada um desses pilares em mais detalhes e em seguida fornecer ideias para que você, como estudante de alemão, com pouco tempo, possa implementá-la na sua vida. O primeiro pilar é a motivação. É importante que você esteja motivado para aprender alemão. Caso contrário, será difícil manter o foco e a dedicação necessária para progredir. E, para manter sua motivação alta, uma dica é definir metas realistas e mensuráveis. Por exemplo, se você está aprendendo alemão para poder viajar para a Alemanha, uma meta pode ser definida como ser capaz de pedir comida em um restaurante em alemão até o final do mês, sempre junto com alguma informação temporalmente. Outra dica é encontrar maneiras de tornar o aprendizado divertido, como assistir a programas de TV ou filmes em alemão. Todas as suas séries você consegue assistir em alemão também. O segundo pilar é a organização. É importante ter uma rotina de estudos consistente. É um plano de aprendizagem bem definido. Isso ajuda a evitar a procrastinação e a garantir que você esteja progredindo consistentemente. Uma dica para organizar seus estudos é criar um cronograma semanal, com horários definidos para cada atividade de aprendizagem, como leitura, escrita, audição e conversação. Além disso, é útil estabelecer prazos para suas metas de aprendizagem. O terceiro pilar é o treinamento, até como treinamento. Para realmente aprender alemão, você precisa praticar consistentemente. Isso inclui ler, escrever, ouvir, falar e, é claro, tudo isso em alemão. Uma dica para treinar é encontrar oportunidades diárias para praticar o que você aprendeu. Por exemplo, você pode ler as manchetes de notícias em alemão enquanto toma café da manhã, ou escrever um diário em alemão antes de dormir. Também é útil encontrar um parceiro de conversação para praticar a fala em alemão. Eu sei que isso provavelmente pode ser a coisa mais desafiadora de todas as dicas aqui. Mas, um pouco mais pra frente, já vamos falar sobre isso também. Mas agora, te vou dar ideias para que você possa implementar esses pilares na sua vida. A motivação. Então, defina metas diárias e semanais. Ao estabelecer metas realistas e alcançáveis para cada semana, você terá um senso de direção e propósito em seus estudos de alemão. Essa meta pode incluir a conclusão de um capítulo do curso, por exemplo, ou de um livro didáctico, a realização de uma sessão de conversação em alemão. São, são, são. Ou, até mesmo, apenas assistir a um outro tipo de vídeo educativo em alemão. Ou, de novo, um filme no Netflix, uma série, sua série preferida. Você agora assiste em alemão, em vez de português. Certifique-se que suas metas estejam alinhadas com suas habilidades em nível atual de conhecimento em alemão. Mas, isso você não sempre consegue fazer. Assistindo um filme alemão no Netflix, você não consegue colocar o nível de alemão. Mas, isso não é importante naquele momento. O importante é que você faça. Assiste, vê, lê, ouve. Porque, é claro, mesmo se você ia para a Alemanha, ninguém te vai perguntar qual nível de alemão você tem para falar com você. As pessoas simplesmente vão falar. Mas, então, as suas metas realistas e alcançáveis do seu dia ou da semana, você também não pode esquecer elas. Então, no programa Esprit Deutsch, você será encorajado a se lembrar dessas metas e planos todos os dias, de alguma forma. Seja de um post, seja uma pergunta, nos enquetes, nos stories ou de outra maneira. Mas, o importante é que você não esqueça da sua própria meta. Vamos na segunda dica. Organização. Já falamos que você tem muita coisa para fazer. Estudar, você precisa cuidar de filhos, você precisa de trabalhar, seu dia a dia, sua casa, seus familiares. Então, a organização, sem ela, você nunca vai conseguir. E para encaixar o alemão ainda naquela multidão de coisas, então, você precisa criar uma rotina diária. Como mencionado anteriormente, é importante ter uma rotina de estudos consistente e bem definida. Então, tente ajustar sua rotina de acordo com seu cronograma diário e tente aderir a ela o máximo possível. Você pode fazer isso hoje em dia facilmente com seu calendário do Google no seu próprio celular, por exemplo. Sente-se no domingo à noite e planeje a sua próxima semana. Insira seu tempo de aprendizado de alemão no calendário. Aqui você pode até definir um despertador para lembrá-lo do seu projeto e seus objetivos e do seu estudo. Então, não há mais desculpas, porque só você tem a sua vida nas suas mãos. Treinamento. O terceiro pilar. Então, sem praticar, você também não vai falar alemão nunca. Então, pratique alemão em situações cotidianas. Encontre oportunidades para praticar alemão em sua vida cotidiana. Isso pode ser ouvir o podcast em alemão enquanto se exercita, ler um livro em alemão durante o trajeto para o trabalho em trem ou em ônibus, conversar com um colega que também fala alemão durante o seu almoço, ou simplesmente leia e segue com atenção as mídias sociais de um canal, responde perguntas pequenas, relembra de algumas palavras. É claro. Quanto mais você expõe a si mesmo a língua alemã, o mais natural será o aprendizado. É mais fácil. Será lembrar também o que você já aprendeu. E caso, como tantos estudantes de alemão no Brasil, você não tenha alguém com quem falar alemão, então fale com si mesmo. Sim, você ouviu bem. Você está sempre com você. Então, você é a única pessoa que sempre está com você. Você se permite errar, pois sabe que aprenderá principalmente com esses erros. Você usa a sua linguagem ou seu vocabulário. Você usa as suas palavras que você já conhece e simplesmente comente o que você está fazendo com o máximo de detalhes possível. Então, de aqui pra frente, a desculpa de não ter ninguém com quem falar alemão, você não tem mais, porque você tem a si mesmo. Vamos fazer um resumo, então, como implementar aquele método MOTE na sua vida. O primeiro pilar, a motivação. Pense bem nos seus objetivos. Escreva eles em um lugar que você sempre consegue ver. Você sempre tem que ser lembrado. Escreve num papel e coloque lá na geladeira. O segundo pilar, a organização. Sente-se no domingo uma hora na frente do seu Google Calendário e planeja. Planeja todos os dias da semana. Com quanto tempo você vai estudar, qual assunto você vai estudar ou qual lição você vai trabalhar para ter-lo lá na mão. E o terceiro pilar, então, o treinamento. Fale com si mesmo. Quando você está nas mídias sociais, pare no momento que você vê um post em alemão e presta atenção nele. Faça um screenshot. Se você tiver tempo, escreva essa palavra ou essa frase em algum lugar. E para facilitar mais a sua vida ainda, tenho algo para te oferecer. Bem-vindo ao Sprich Deutsch. Fale alemão. O curso online de alemão que vai te ajudar a falar alemão em pouco tempo. Você lembra do que o Leone estava dizendo? Completamente em vídeo, nosso curso vai te ensinar desde o básico até o nível avançado, com explicações de gramática e muitos exercícios práticos. É claro, não pode faltar. Além das aulas em vídeo, você também terá acesso a um curso PUR para acompanhar o curso, um livro didático, um Übungs PUR, um livro para exercício e um canal do Telegram para receber informações sobre o programa e links para as aulas em grupo. Portanto, essas aulas em grupo não estão vinculadas ao curso. Cada semana tem seu próprio tópico. Isso pode ser gramática, vocabulário, cultura alemã, provérbios ou compreensão alemã. Normalmente, há um pequeno exercício sobre esse tema e depois discutimos na aula. Esse tema é divulgado para uma semana antes do curso acontecer. Nas aulas de grupo, a conversação em alemão é o foco. Você escutar, ouvir e interagir com outros sobre aquele tema que era daquela semana. As aulas em grupo acontecem duas vezes por semana, pelo Zoom. É a chance que você tem de praticar a conversação, aumentar seu vocabulário e tirar dúvidas com uma nativa, comigo. E você também terá acesso ao WhatsApp para postar áudios ou tirar dúvidas sobre pronúncia ou qualquer outra dúvida. O importante é, seja pequenino que for, você tem que tirar ela. Tudo vai ficar claríssimo. E para que você possa aprender ainda mais e seguir um cronograma, você também terá acesso aos nossos cursos completos em vídeo do nível A1 ao B1. São mais de 200 aulas em vídeo, com explicações detalhadas, muitos exercícios práticos, simplesmente para você colocar em prático tudo o que você aprendeu. O nível B1 também está incluso nesse programa, mas ainda está em construção. Portanto, você terá bastante conteúdo para trabalhar. Estou segura, não importa o seu nível de alemão, você aprende em cada aula alguma coisa que ainda não sabia. Além das aulas em grupo, você ainda terá a opção de ter aulas particulares. São 10 aulas individuais pelo Zoom para que você tenha um suporte mais personalizado ainda. Então, as aulas em grupo que acontecem duas vezes por semana, então, mais ou menos, 8 aulas por mês, você também poderia ter uma aula particular por mês, em qual você pode falar sobre tudo o que você aprendeu, tirar as dúvidas, treinar a sua pronúncia. Somente essas aulas já estão custando mais ou menos 750 reais. Como membro do Sprichdeuts, você terá acesso a um Instagram Close Friends. Aí também você pode tirar as suas dúvidas diariamente, pois estou seguro que você está usando o Instagram também diariamente. Então, usa ele também para aprender a língua alemã. No WhatsApp, você tira dúvidas sobre sua pronúncia, gramática ou outras coisas, diretamente e individualmente comigo. E tudo isso por um preço especial e imbatível. Esse serviço, 24 por 7, então, 7 dias por semana, 24 horas por dia, você pode mandar qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer mensagem. E esse benefício já vale quase 2 mil reais. O valor total de tudo o pacote seria de mais de 2.745, mas, para você, conseguimos um desconto incrível de mais de 1.700 reais. Isso significa que você terá acesso a tudo isso por apenas 999 reais. Mais de 1.700 de desconto em tudo o pacote. Então, não perca tempo e comece agora mesmo o seu curso de alemão com o Sprich Deutsch, fale alemão com uma nativa e expande os seus horizontes. Clique no link abaixo e faça parte desse curso incrível. Se ainda ficou alguma dúvida, vamos fazer um breve resumo do Sprich Deutsch, que significa fale alemão. Neste pacote, você terá o Instagram Close Friends para tirar diariamente as suas dúvidas. Você terá nessa assinatura anual mais de 200 aulas em grupo pelo Zoom, que as aulas acontecem duas vezes por semana. Você tem acesso ao curso completo do A1, alemão na prática, então é um curso completo do zero. Então, você não precisa falar nada do alemão. Você tem o acesso ao curso completo do nível A2, que seria o segundo nível. E esse nível A2 é o mais importante em língua alemã, tanto da gramática como também do vocabulário. Então, você deve estar muito bem seguro neste nível, neste segundo nível, para seguir para frente no seu aprendizado. Mas, você terá o bônus do WhatsApp de tirar e eliminar qualquer dúvida sobre a sua pronúncia 365 dias. E o segundo bônus, as aulas particulares. Dez aulas, então, você poderia ter a cada mês uma aula particular. Então, é basicamente como se você já estivesse morando na Alemanha. Aqui, você já viu uma lista com os preços reales de todos aqueles serviços que estão dentro dessa assinatura. Então, como você está vendo, somente os bônus já estão no valor de R$2.700. Mas, eu quero ajudar você e eu quero, eu quero que você realmente alcance seus objetivos. Então, o preço final dessa assinatura é R$999. Você terá acesso a 365 dias de Alemão. Você aprenda como lhe convém, no seu ritmo e você nunca mais terá uma oferta tão completa e fácil. Então, clique no link logo abaixo desse vídeo, registre-se lá e leva o seu Alemão ao novo nível. Tchau, ade, auf Wiedersehen! Tchau,